Você já ouviu falar nesse tal de rombo previdenciário? Bate recorde e avança para 318 bilhões em 2019. Olha só, peguei aqui dados dos últimos 4 anos sem contabilizar o ano de 2020, tá? O que acontece nesses anos que a gente já tem os dados consolidados? A gente vê que ano após ano a previdência pública dá prejuízo e prejuízo crescente cada vez maior. Até quando isso vai durar? Quando que isso vai estourar? Até quando você vai confiar em algo que dá 300 bilhões de prejuízo por ano, por ano, sendo que seu dinheiro está lá? É claro que ninguém deve contar somente com o INSS. Estou dizendo que tem que parar de contribuir para o INSS? Não, não estou dizendo isso. Agora, até porque não dá, né? É algo obrigatório. Então, contar com isso para a aposentadoria, Deus me livre. Deus me livre. Por quê? Rombo atrás e rombo. Uma hora isso vai explodir. E as coisas, as regras vão mudar. Ah, Vinícius, já mudou. Se mudou e está ruim, será que não tem que mudar mais? E vai mudar várias outras vezes. Então, contar com isso aqui é o maior risco que qualquer pessoa pode correr. Só que tem aquelas pessoas que contam com isso aqui ou não contam e ficam onde? Na poupança. Só que olha que louco, olha que louco. Hoje tem mil e vinte e seis bilhões de reais investidos na poupança. Ou seja, tem mais de um trilhão de reais investido na poupança hoje. Quanto que rende a poupança hoje? 1,4% ao ano. 1,4%. Tudo no supermercado sobe muito mais que 1,4%. O combustível está subindo muito mais que 1,4%. E o meu dinheiro, eu estou perdendo dinheiro de forma real se eu estou com dinheiro parado na poupança. Só que tem mais de um trilhão de reais na poupança. E aí, aquelas pessoas que veem esse cenário, poxa, eu não vou ficar na poupança, eu vou investir diferente. É o que acontece? Muitas vão para a previdência privada. Só que quando a gente olha aqui o cenário da previdência privada, dá uma olhadinha aqui na minha tela agora. No primeiro ano da reforma da previdência, o CDI, que é o indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa aqui no Brasil, ultrapassou 8 dos 10 maiores fundos da previdência. Então, se você conhece alguém que investe em previdência privada, ou melhor, tem seu dinheiro parado na previdência privada, dá uma olhada. A média da renda fixa bateu 8 dos 10 maiores fundos. Dá uma olhada na rentabilidade histórica desses fundos aqui. Então, os 10 maiores, olha só. Aqui tem 21 bilhões de reais, aqui tem 38 bilhões, 39 bilhões, 34 bilhões. Somando essa brincadeira aqui, desses 10, vai lá na casa de 200, 300, 400 bilhões de reais das pessoas. Sendo que só esses dois aqui, tiveram uma rentabilidade maior do que a média, mas nenhum teve uma rentabilidade maior do que a inflação. Nenhum teve uma rentabilidade maior do que a inflação. Então, claramente, as pessoas que estão com dinheiro na previdência privada, estão vendo o seu patrimônio derreter, estão vendo o seu patrimônio diracerar. Por quê? O rendimento delas é menor do que o quanto sobe os preços de tudo que a gente compra no dia a dia.